Na verdade, velho, essa foi a melhor dica que já te deram na vida. Porque se você tomar insulina e dormir, você pode morrer. Porque se você não tiver carboidrato suficiente para o seu corpo sugar, você vai para o saco. No momento, eu não estou usando nada. Na próxima semana, eu começo a usar 4I e depois eu vou aumentando por mês até chegar 12 a 16I. Não gasto nada, mas eu já vim de carro para me preparar. Hoje, eu tenho patrocínios, então eu ganho para treinar, ganho para me alimentar, ganho para competir, ganho para suplementar, para tomar hormônios. Então, hoje, eu cheguei onde queria. Velho, eu não costumo ficar, não. Mas esse ano, como eu estava indo em bastante festa, a gente estava saindo bastante, estava querendo dar uma descansada, Eu fiquei em um período pequeno sem. Eu gosto de oscilar. O ano que eu mais tomei coisa foi o ano que eu coloquei o pior shape da minha vida. Então, às vezes, menos é mais. É bom você saber a hora de aumentar e diminuir. Nunca usei. Mas já vi muita gente passar mal e ir para o hospital por causa de uso. Então, eu prefiro nem passar perto. Só se for um maromba mal cuidado, né? Agora, um atleta, ele tem atesto 4, 5, 6 vezes maior do que uma pessoa normal. Aí, filhão, o bicho pega, né? A chance depende da sua força de vontade. Se você deixar a falta de apoio influenciar na sua motivação, isso vai diminuir. Agora, se a motivação vier de dentro de você mesmo, você tem todas as chances possíveis. Eu tenho um metabolismo muito acelerado. Isso facilita a minha pele ficar fina o ano todo. Porém, a minha dieta é regrada. Eu tento me regrar, mesmo nos períodos de off-season, o máximo possível. Eu gosto de tomar antes do cardio em jejum. Então, eu acordo, tomo o GH, vou fazer o cardio, dou mais um tempo ainda. Depois que eu vou fazer a minha primeira refeição. A primeira vez que eu tomei hormônio na vida foi com 16 anos. 16 para 17 anos. Então, aí vão fazer 16 anos que eu faço uso. Ele foi um processo lento. Primeiro, eu tive que cuidar dos problemas estomacais que eu tinha. E depois eu vim alinhando a dieta e aumentando aos poucos. E vendo os alimentos que tinham melhor digestão e diminuindo a insulina também. Depende. Depende da dieta que você vai alinhar. Se a sua dieta não estiver bem alinhada, nem o treino, você pode tomar e não vai dar nada. Mas, se isso te conforta, esse é o ciclo que eu estou fazendo atualmente de off. Pode, o feijão na dieta pode. O grande problema do feijão é a forma que ele é preparado. Geralmente, o feijão é preparado com bacon, com óleo, com calabresa. Aí que está o problema. Se você preparar ele diferente, você pode colocar na sua dieta sim, na quantidade de sal. Comecei a treinar com 16 para 17 anos, né? E eu comecei a treinar porque era muito magro. Eu namorava na época e minha namorada era mais forte que eu. Então, eu precisava, pelo menos, ficar igual ela, né, velho? Eu era magrelaço. Dá, dá. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que eu tomei hormônios por 12 anos sem acompanhamento. Porém, o risco é grande. Sendo responsável, é melhor você procurar um médico. No começo, quando eu não tinha acompanhamento médico, eu tinha medo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo no meu corpo. Era no escuro. Depois que eu comecei a fazer exames e ter um acompanhamento melhor, agora eu faço com tranquilidade. Velho, eu não vivo sem meus cachorros. Então, eu ainda não me mudei porque eu não arranjei um espaço que seria tão bom quanto eu tenho aqui em São Paulo. A hora que eu arranjar, eu vou embora. Depende, velho. A maioria tira a água. Eu, toda vez que eu tirei a água, que eu zerei, eu fudi meu físico. Então, eu arranjei num ponto que eu diminuo a água. Isso funciona bastante pra mim. Você pode tomar de manhã. Só não aconselho você tomar duas vezes por dia. Pra mim, é muito forte. Então, toma uma vez por dia só. Eu coloco de manhã também. Até vou deixar o link aqui, caso você queira comprar e usar o meu cupom desconto. Elas são definitivas, mas eu estou me adaptando ainda, cara. Porque é muito diferente, ó. Mudou minha mordida, que era aberta. Então, mudou bastante. Para emagrecer, não precisa passar fome. Mas se você gosta de comer igual um desesperado, aí fica difícil. Você tem que saber comer. E na hora de ser moderado, ser moderado. Mas não precisa passar fome. Irmão, não sei. Eu estou definindo ainda. Eu acho que vai ser mais ou menos igual eu fui no Arnold. Eu vou fazendo dieta, dieta. E a hora que eu achar que meu corpo está bom, eu subo de novo. Mas não tenho nada em vista ainda. Irmão, muita água. Aumenta a vitamina C, multivitamínico. Toma glutamina aí, quase toda a refeição, se você conseguir, para aumentar a sua imunidade. E tenta repousar, cara. Para melhorar o quanto antes. Você está na idade de sentar e planejar o que você quer para a sua vida. Fazer alguma coisa que você ama. E tentar fazer o máximo bem feito. O sucesso é consequência. Eu gosto de usar gordura quando eu não uso carboidrato. Então, geralmente, na primeira e na última refeição. Você pode usar pasta de amendoim, abacate, a gema do ovo, castanha e outras coisas. Velho, na verdade, com a cor, eu já acostumei. Agora, com eles, eu ainda não acostumei. Eu estou aprendendo a falar de novo. Estou falando igual o Frajola. Faz muita diferença sim, mas vai com calma, vai com cuidado. Para você não estragar a linha do seu físico. Eu perdi a mão e para recuperar, está sendo foda, velho. Então, vai pianinho. Coloca na sua cabeça que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Então, olha no espelho, vê o que você quer ser e corre atrás. Fique orgulhoso, mas nunca satisfeito. Todo tipo de suplemento ou droga que seja estimulante, ela acaba causando dependência. Então, é bom você dar um intervalo entre o uso de estimulantes. Estou esperando, né? Depois que ele foi pai, ele esqueceu os treinos aqui com a galera. Mas, pelo que sei, a Dragon está trazendo ele para São Paulo para a gente fazer aquele treino pesado. Sempre a minha motivação foi eu mesmo. Eu ser melhor sempre. Porém, hoje tem uma multidão que se motiva no meu trabalho. Então, isso, motivar pessoas, é o que mais me motiva. Tchau, tchau.